Olá, meu nome é Pedro Pires e neste vídeo vou fazer a tradução do webinar oficial que foi feito ontem da Lara em que o tema era nascido para ser líder, ok? Porque todos nós nascemos, isso é certo. Depois o que nós fazemos na nossa vida é connosco, portanto depende única e simplesmente de nós. E todos nós nascemos para ser líder. Agora, há quem desenvolva essa capacidade, há quem não a desenvolva. Portanto, depois depende de cada um de nós. Durante este vídeo vou falar e dar uns tópicos sobre a criação efetiva de uma equipa. Então para isso passemos ao primeiro slide que é Team Building. Ou seja, este nome é mais bonito em inglês, mas traduzido para português quer dizer construção de equipa, ok? Porque todos nós, quando estamos envolvidos neste mercado, queremos construir uma equipa. Não temos, mas queremos construir uma equipa. E quando construímos uma equipa, passamos a ter um rendimento a partir da criação da equipa. Porque é essa a sua principal função. Todos nós podemos começar sozinho, principalmente na Lara, podemos começar sozinho. Podemos ter um rendimento nosso, mas se partilharmos a ideia e criarmos uma equipa, passamos a obter um rendimento adicional. Então, para isso, vou falar aqui sobre algumas ideias e abordagens no que diz respeito ao rendimento a partir da criação de uma equipa. São dois pontos completamente diferentes. Vou falar do segundo, como é natural, mas para poder falar do segundo, tenho, obrigatoriamente, falar do primeiro. E falar do primeiro, porquê? Porque aqui diz, ser diferente, ser tu próprio. Isto é muito importante. E muito importante porque nós vemos determinadas pessoas que nós seguimos, quer através das redes sociais, pessoas que nós seguimos na política, no desporto, na música, enfim. Todos nós temos um gosto específico e acompanhamos determinadas pessoas. E já me aconteceu comigo, e garantidamente consigo também, quase de certeza, o que acontece é que nós seguimos determinada pessoa, idolatramos essa pessoa, admiramos essa pessoa, porque gostamos das atitudes do que essa pessoa faz. Mas quando temos a oportunidade de estar com essa mesma pessoa, por vezes, parece que levámos um balde de água fria. E levámos um balde de água fria porquê? Porque a pessoa não tem nada a ver com a pessoa que nós idealizamos, com aquilo que nós temos, com as nossas ideias que nós fomos formando ao longo do tempo. E isto é muito importante. Porque é muito importante porque se nós mostramos ou criamos uma imagem em volta da nossa pessoa, essa imagem tem que ser uma imagem natural. Não pode ser uma imagem fabricada. Porque se vocês seguem determinadas pessoas, existem outras pessoas que vos seguem. Eu pessoalmente vejo isso nas minhas redes sociais, onde eu interajo, vejo pessoas que me seguem. Algumas pessoas com quem eu tenho o prazer de comunicar, quer telefone, quer messenger, quer skype, enfim, uma forma de comunicação. Vejo que as pessoas, quando falam comigo, gostam de falar comigo, efetivamente, e dizem que admiram o meu trabalho. E admiram o meu trabalho porquê? Porque eu faço o meu trabalho da forma que eu quero, da forma que eu gosto, e da forma que eu entendo que devo fazer. e não por aquilo que eu acho que as pessoas gostem de ver. Porque se eu fosse fazer, ou se eu fosse uma pessoa, construísse uma imagem em volta da minha pessoa, com base naquilo que eu vejo nas redes sociais, por exemplo, eu certamente iria criar aqui uma imagem muito bonita, sem qualquer defeito, com, sei lá, podemos agora começar aqui a enumerar vários pontos, no que diz respeito até à riqueza, a forma de viver, enfim. Podia criar uma imagem de forma a que eu entendesse que as pessoas gostassem. O certo é que se essas pessoas depois ao me encontrarem, vissem que não é aquilo que estão habituadas a ver, iriam ficar decepcionadas. E ao invés de ter aqui um fiel seguidor, iria ter menos um fiel seguidor. Quer dizer, porque esse fiel seguidor depois iria contar aos amigos que, olha, afinal, afinal a pessoa não é quem nós pensamos por causa disto, por causa daquilo, porque, sei lá, tira fotografias em frente a um Mercedes, mas na prática anda de BMW ou anda de Citroën ou anda de Smart, enfim, seja o que for, são imagens que nós criamos que não são reais. portanto, é muito, muito importante que sejamos nós próprios. Sermos diferentes, mas nós próprios. Não interessa estarmos a copiar as pessoas que nós seguimos. Não. Não interessa fazer um clone. Não interessa ser tu próprio. é isto que nós devemos fazer, ou seja, ser genuíno, sermos nós próprios para que um dia mais tarde as pessoas não fiquem decepcionadas. Porque existe um ditado que quem mal anda mal acaba. Ou seja, ou a mentira tem perna curta. Isto quer dizer o quê? é que nós podemos até contar as mentiras todas atrás de um monitor ou de um microfone, atrás de uma imagem nas redes sociais, mas depois um dia qualquer alguém se vai cruzar e vai ver que nós não somos nós próprios. Ok? Porque aquela imagem era fabricada. E, por acaso, tenho um episódio muito curioso em tempos, portanto, eu costumo fazer vídeos para colocar no YouTube e em tempos desenvolvi um negócio e tinha, penso eu, que eram polacos que acompanhavam o meu trabalho. A determinada altura houve um evento dessa empresa em que nós nos encontramos e estava cá fora no intervalo a conversar com algumas pessoas da minha equipa e, curiosamente, vejo um, portanto, penso que era polaco aproximar-se de mim e a vir ter comigo e dizer epá, tu é que és o Pedro Pires. Epá, muito gosto em conhecer-te. Eu adoro o teu trabalho. Gosto daquilo que fazes porque faz-nos transmitir uma mensagem que nós lá fora não conseguimos ver da empresa. Mas ao ver os vídeos conseguimos sentir isso. exatamente porquê? Porque eu, quando faço um vídeo, sou eu próprio. Não faço aqui muita festa em volta disso porque eu não sou pessoa de muitas festas. Eu sou uma pessoa simples. Ou seja, sou eu próprio. Aquilo que eu sou na vida real sou atrás do microfone ou atrás de um computador. e daí que é muito, muito importante e volto a frisar para qualquer atitude que vocês tenham na vossa vida seja ela na vida profissional seja ela na vida particular sejam diferentes mas sejam vocês próprios. Ok? Não tentem copiar ninguém. Não façam isso porque é o pior erro que vos pode acontecer. Voltando a voltando quer dizer partindo para o segundo ponto e sabendo do primeiro ponto que é importante sermos nós próprios nós temos que definir como é que desenvolvemos este tipo de negócio. Se vamos desenvolver online ou se vamos desenvolver offline. Este negócio ou outro negócio qualquer. Ok? mas neste caso estamos a falar da Lara. Então temos aqui online team building ou seja criação de equipas online ou promoção offline. Ok? Portanto temos aqui dois aspectos podemos desenvolver o negócio online ou desenvolver o negócio offline. Portanto online team building ou promoção offline. Estes são dois aspectos que nós temos que nós temos que ter em conta como é que vamos desenvolver o nosso negócio. Se vamos optar por trabalhar online ou se vamos trabalhar de forma offline. se nós quisermos trabalhar de uma forma offline o que vai acontecer é que temos que falar com os nossos amigos ou amigos dos nossos amigos e assim sucessivamente. O certo é que tendo em consideração que o nosso dia tem apenas 24 horas dos quais um terço deve ser passado a dormir e depois mais outro tanto para trabalhar para quem trabalha num trabalho tradicional só nos sobra um terço do dia e ao sobrar nos um terço do dia nós temos que ter em conta que temos que fazer uma boa gestão de tempo e para fazer essa boa gestão de tempo nós vamos falar com os nossos amigos correto? Agora se os nossos amigos vivem na mesma rua ou no mesmo prédio é extremamente simples porque nós subimos um andar ou descemos um andar atravessamos a rua falamos com as pessoas e está o assunto resolvido entretanto ele tem mais um ou dois amigos que convida outros amigos e nós também vamos falar com eles e a partir daí começa-se a construir uma equipa começa a haver uma duplicação porque quem nós convidamos acaba por depois saber fazer o mesmo trabalho que nós sabemos fazer certo é que de um terço do dia se calhar conseguimos fazer isto duas três pessoas por dia quatro cinco seis enfim temos quer o dia limitado quer o nosso alcance é limitado sendo limitado o nosso negócio torna-se limitado porque não conseguimos chegar a todo lado ok porque a determinada altura depois chegamos a outra terça parte do dia que temos que descansar ou ir trabalhar enfim é muito limitado e a promoção offline era o que se usava há uns anos atrás ok portanto quando o mercado de internet ainda não estava efetivamente expandido como está hoje em dia então tinha-se mesmo que trabalhar offline ok e eu lembro desenvolvi há uns anos um negócio que consegui uma grande equipa mas para conseguir uma grande equipa foi preciso bastante tempo e estamos a falar que foram cerca de três anos e construí um grupo com duas mil pessoas ok portanto mas fruto de muita dedicação muito trabalho e muito empenho sabendo que o raio de ação no mercado offline é limitado temos a opção de enveredar para o online em que o online nós temos não temos não temos limites porquê? porque hoje em dia está de tal forma expandido o online e a forma o crescimento é tão grande que as ideias abundam e basta nós sentar um pouco pensar um pouco e criar estratégias de divulgação online que conseguimos chegar aos quatro cantos do mundo ok e se nós usarmos as redes sociais o youtube por exemplo facilmente com uma publicação conseguimos chegar a centenas ou até milhares de pessoas ok é verdade chegamos a milhares de pessoas e como é que nós no meio de milhares de pessoas nos vamos distinguir perante as outras milhares de pessoas é simples temos de ser nós próprios temos que fazer diferente temos que fazer acontecer mas temos que ser nós próprios tão simples quanto isso agora temos é criar mecanismos que nos ajudem a trabalhar no online e neste caso aqui nós poderíamos estar aqui uma ou duas horas a conversar porque existem imensas formas de do marketing digital mas principalmente e é muito fácil com dois ou três cliques consegue-se criar um site mais meia dúzia de cliques consegue-se criar uma página de captura subscreve-se um autoresponder existem gratuitos existem pagos e desta forma criamos aqui uma lista de e-mails esta lista de e-mails hoje é pequenina mas a determinada altura é grande e se nós escrevermos conteúdo interessante esta lista está em constante crescimento uma das formas que eu uso há bastante tempo e tem-me trazido imensos resultados é o youtube ou seja é o vídeo porque reparem eu tenho um trabalho tradicional e faço Lara em part time como muitas pessoas o faz agora imaginem se eu trabalhar 10 horas num dia mais 8 horas para descansar ou 6 horas que seja são 16 horas só tenho mais 8 horas livres mas eu tenho família também preciso do meu tempo de lazer ou seja eu tenho que dividir estas 8 horas muito bem mas se eu criar um vídeo um vídeo como este que vocês estão a ver ou outros que eu tenho eu crio este vídeo invisto aqui do meu tempo digamos uma hora mas fica para a posterioridade ou seja este vídeo vai se manter no youtube por muitos e muitos e muitos e muitos dias semanas meses anos e é tão simples quanto isto eu se partilhar este vídeo com um amigo aliás eu posso partilhar este vídeo com 10 amigos em simultâneo e partilhar este vídeo com 10 pessoas em simultâneo e cada um deles vai ver o vídeo provavelmente pode haver um que nem sequer quer ver mas vamos considerar que todos querem ver o vídeo todos vão ver o vídeo mas cada um no seu tempo em que o tempo deles pode não ser o meu tempo porque se eu vivo em Portugal e tenho um amigo no Brasil ele vai ver o vídeo daqui a 2 horas ou 3 ou 4 se calhar vai ver à noite quando eu já estou a dormir e no dia a seguir através dos mecanismos de comunicação que existem hoje em dia podemos facilmente conversar trocar ideias esclarecer pontos pontos de vista dúvidas e desta forma estou a criar uma equipa gigantesca ok é esta simples forma que nós podemos utilizar no dia a dia hoje em dia porque o mercado digital está em constante crescimento constante evolução e quem não é digital hoje em dia praticamente já não faz parte deste mundo o que voltando ao offline não quer dizer que o offline morreu não o offline continua temos é de aliar o online ao offline e desta forma simples conseguimos criar aqui uma equipa gigantesca nos 4 cantos do mundo apesar do mundo ser redondo como é natural mas nos 4 cantos do mundo então leva-nos aqui alguns fatores chave e eu vou-vos dar alguns conselhos simples para um crescimento consistente o suporte e guia suporte e guia quer dizer o que se eu convido alguém esse alguém inscreve-se por mim eu tenho que lhe dar suporte e tenho que o guiar e tenho que dar suporte porquê porque a pessoa entra hoje começa hoje tem que perceber o sistema e se não percebe o sistema precisa de suporte portanto se eu recebo uma parte ou uma comissão por inscrever essa pessoa não me posso limitar única e simplesmente alguém da percentagem da comissão não eu se recebo a percentagem da comissão é para suportar o tempo que eu vou investir na ajuda deste novo membro ok portanto nós temos que suportar temos que dar apoio e guiar essa pessoa dar ou ensinar a dar os primeiros passos e com isto temos que crescer a partir do interior e crescer a partir do interior o que é que isto quer dizer uma coisa muito simples tem que partir de nós se nós estamos a formar um grupo nós temos que partir de onde cresce o grupo então onde é que parte o grupo o grupo parte em nós se nós criamos o grupo estamos a fazer crescer o grupo temos que ensinar o grupo e temos que crescer a partir do interior ou seja eu cresço mas ajudo a crescer tão simples quanto isto se nós não ensinarmos nunca vamos crescer e há um ponto que me disseram há muitos anos mesmo é que nós no marketing em rede só somos alguém quando podemos deixar alguém no nosso lugar se nós ocupamos a posição A e alguém vem para a nossa posição A e consegue fazer o mesmo então sim nós estamos a crescer se não conseguirmos ter ninguém que venha nos substituir nunca jamais nunca aliás nunca vamos crescer jamais crescemos ok e ligação vírgula sem perfeição ligação quer dizer o que crie laços com as pessoas que você escreve crie laços com as pessoas com quem interage nas redes sociais crie crie ligue ligue-se com as pessoas fale com as pessoas comunique com as pessoas e sem perfeição porque ninguém nasce perfeito ninguém é perfeito ou seja não existe a perfeição total portanto nós não podemos nos preocupar em ser perfeitos para falar com as pessoas não falemos com as pessoas e vamos aperfeiçoando ao longo do tempo ok portanto ligação barra perfeição isto tudo porque porque nós estamos numa nova era numa nova era de negócios online nós ao longo destes anos temos vindo acompanhar os negócios online e temos percebido que existe uma evolução de negócio para negócio ok portanto quer a nível de tecnologia quer a nível de comunicação e com isto podemos ganhar dinheiro partilhando uma ideia como eu já falei anteriormente nós ganhamos uma comissão por referir novos usuários e no caso da Lara nós ganhamos 10% de todos os depósitos feitos pelos seus referidos não é de reinvestimentos mas sim e apenas de depósitos ok apenas dinheiro novo que entre no sistema e neste exemplo prático imagino que convide 3 novos membros cada um decide colocar 1000 dólares na Lara nós com isto ganhamos 300 dólares diga lá agora que não é fácil ganhar dinheiro com a Lara claro que sim claro que é fácil é extremamente simples porque nós só temos que partilhar a ideia não temos de obrigar absolutamente ninguém partilhamos apenas a ideia dentro da carreira Lara todos nós começamos no ponto número 1 que é investidor ou seja nós utilizamos o capital que acharmos confortável aplicar ok seja ele qual for não existe mínimo aliás existe o mínimo que é 10 dólares mas a partir de aí cada um pode colocar aquilo que bem entender e depois podemos chegar a representative ou representante em que passamos a ter acesso a 10% dos diretos 2% do primeiro nível 1% do segundo do terceiro quarto e quinto nível ok portanto passamos a ter 5 níveis de profundidade como Trust Holder temos aqui 11 níveis disponíveis portanto 5% no primeiro 2% no segundo e depois 1% do terceiro ao décimo primeiro e depois temos a última opção que é Country Head aqui passamos a ter 1% do fluxo financeiro do país e aqui está 1% é uma percentagem mínima eu sei é irrisória mas imaginem só ter mil pessoas num país num determinado país cada um deles que faça uma transação de 100 dólares você recebe 1% de todos eles ok não interessa o nível em que ele está não interessa se faz parte da sua equipa ou não é tão simples quanto isto ou seja 1% do fluxo financeiro do país o negócio é móvel porque é porque é um negócio on the go é um negócio que pode ser feito em qualquer lado em qualquer dispositivo a única condição para ter este negócio disponível em qualquer sítio e dispositivo é ter acesso à internet a partir daí temos tudo no nosso bolso porque pode estar no telemóvel tablet iphone ipad computador dispositivos com acesso à internet onde seja possível instalar a aplicação telegram e depois temos a partilha e mensagens de fecheiros de segura temos uma gestão do fluxo de equipa ou seja do crescimento da nossa equipa e temos um painel avançado para ver a nossa equipa e esta gestão profissional está aqui portanto temos uma visão completa da da nossa equipa estatísticas detalhadas da nossa equipa podemos pesquisar usuários dentro da nossa equipa temos informação de bónus de afiliados e temos uma informação diária e este painel podem ver este painel aqui do lado direito em que podemos ver aqui os níveis ok portanto deixem-me cá ver aqui temos a data 24 de abril temos aqui o nível 1 2 3 4 5 6 e por aí fora ok temos aqui os níveis temos aqui o número total de membros da nossa equipa e depois temos aqui detalhados por por níveis ou seja 1923 no primeiro segundo terceiro quarto por aí fora temos aqui o montante diário ok este montante é diário total da nossa equipa e depois temos aqui o total do nosso primeiro nível total de segundo nível terceiro para aí fora portanto temos aqui todos os detalhes da nossa estrutura estes valores verdes são diários ok estes valores são diários e este aqui azul também é diário tal como estes aqui todos o resto todos os outros valores são cumulativos ok portanto é mês após mês vai acumulando e nós vemos os totais aqui temos os níveis portanto temos aqui o nível 1 e podemos clicar aqui ao lado abre-nos o nível 2 se voltarmos a clicar temos o nível 3 e assim sucessivamente ou seja podemos ter aqui um acesso completo a nossa equipa segurança é um ponto chave é um ponto muito importante e para tal temos de estar seguros sempre e para isso é feita uma cópia de segurança altamente segura é utilizada uma comunidade encriptada usamos tecnologia de mineração de bitcoin temos uma base de dados legal e temos um núcleo financeiro descentralizado ou seja para prevenir ataques piratas portanto fazendo aqui um breve resumo temos aqui negócios com a Lara ou com Lara podemos passar de um mero investidor a country head ou seja para gerir um país não temos qualquer patrão ou administração que anda aqui sempre atrás de nós a vigiar o nosso trabalho temos um total controle do nosso negócio e temos um pack completo para o seu início ou seja materiais promocionais para desenvolver o seu negócio visto isto como é que nos podemos tornar um líder aqui está um uma porque as senhoras também são líderes e são líderes natas tal como os homens mas como é que nos podemos tornar aqui um líder é simples é fazer parte do concurso mundial Lara e o que é este concurso mundial este concurso mundial decorre desde o dia 7 ao dia 17 de setembro de 2016 e vai dar prémios no valor de 15 mil dólares que está ao alcance de qualquer um de nós quais são estes prémios estão aqui portanto são 7 macbooks 7 relógios Apple e 7 Bitcoin ou melhor 7 carteiras Bitcoin a qualificação é muito simples e esta qualificação é para quem criar uma equipa com um volume entre 5 a 15 mil o que tiver um maior volume até 15 mil vai receber uma carteira Bitcoin o volume de 15 mil a 30 mil vai dar 7 vai dar um relógio Apple e para um volume acima de 30 mil vai dar um Macbook portanto é tão simples quanto isto quer dizer agora o que quer dizer que temos de usar o conhecimento que eu acabei de transmitir primeiro contar aos seus amigos sobre a Lara criar uma equipa porque você pode você é capaz de criar uma equipa e promover a ideia mundialmente porque utilizando as técnicas online podemos promover esta ideia mundialmente portanto não nos singimos ou restringimos única e exclusivamente ao nosso país mas sim a todo o mundo e o lema da Lara é feel the power ou seja Lara global sente o poder que está aqui nas suas mãos o poder que está na sua frente visto isto ou dito isto dou por terminado este vídeo já sabem se gostam do meu vídeo partilhem coloquem um like mostrem aos vossos amigos e para qualquer dúvida não tenham qualquer problema entrem em contacto comigo que se souber responder terei todo o gosto em ajudar até breve